Música 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 Mas será que não respondeu Tá na hora a ponta da luta Mas sinceramente aqui é trocar de debate Mantenha a conduta Responda ao meu ataque Por isso mantenha no negraude Assim quem sabe você vai poder ganhar o 5º round Música 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 1 a 0 vai na cabeça perdido, porque tudo o que vai, ouça! Vem tirar a pão lá em cima, família. Vem tirar a pão lá em cima. Tua pão lá em cima, transmitir duas vezes mais vibes. Essa é a tua parada. E aí, Sancho, vai puxar? Vai ver o cão. Vai puxar, Sancho, vai puxar. Vai lá, Sancho, vai lá, 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 lá. Vem tirar a pão lá em cima. Vcvôr. Não só vai puxar, senhora. Vcvôr. O homem quer, eu faço ré Eu quero rematar essa mina Na levada do bulqué Que eu amo ré Que eu amo Eu fico Eu quero rematar essa mina Na levada do bulqué Seu corpo, subsidiário Porque eu também Não comprara Mas chalka Contraência Convала Convola Convola Eu vi um líquido Até parar E um estivaldo O riso Arrepios Não Dizem fazer Trabalagem Desabofar, fazendo pistole E vai muito além de montar imicada Pedalho, pai Além de levantar a mão pra cima É de vir aqui poder elevar a autoestima Faço como rima Mandei a disciplina Por mano, por som, né, prima, uma explosiva F.S. é um bichinho ouro, não tô entendendo nada Não vou ter ironia, não fazendo minha levanta Não vou ter sentimento Me toque com teatro Eu sou amante na loja e na rua improvisada Quando eu preciso de um remédio Pra tirar o prédio Que é rima com você Então cê vai entender E cê vai se fuder Vai precisar de um tipiola Depois tá a cabeça batida Quando eu tenho remédio Eu não vou pular do prédio A rima que você manda Só troca, deixa com tédio Sinceramente, é alguém pra matar É legião urbana O puro do que encontrar Não vou não ficar da sua peça Lameando E se quiser pular, minha filha Eu te garanto Não vou ter duas mãos E se morrer no campo Mas se vai dar uma calha É a certeza que eu me falo E tu me sinto, meu coro Você vai se fuder No fundo do poço Não enxerguei você Eu tava lá sozinha E assim com o espinho Fui bombei tantas vezes Que eu decorei o caminho Mas eu não te conheço Eu vou ver com a tritória Eu quero ver se isso Manda acontecesse agora Mas olha que jeito Vai tomar um porta-lata Passa para de jogar o livro Fui bombei tantas vezes Eu vou ver com a tritória Eu vou ver com a tritória Eu vou ver com a tritória E você tá julgando título Pela história Por isso que eu continuo fazendo assim Eu tenho um início Você não vai ser meu tio Eu julgo pela história Por tudo que eu já li Julgo pela trajetória Por tudo que eu vivi Eu não julgo pela capa Porque eu não sou um aprendiz Eu julgo por inteiro Porque foi tudo que eu fiz Terceiro 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 Uma coisa só Terceiro Vai decidir qual das meninas que vai ser finalista da edição de hoje, certo? Atenção e muita vibe! Grita pra cima! Não vai pra peitar a bola, na hora! Fica rima, já grita mano, já grita! Fica ligeiro, fica ligado! Joga a mão pro alto aí! Joga a mão pro alto aí! Fiquei! 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 E quem rimou, rimou, quem não rimou não rimará Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Você tem que estimular, que é do seu resto e do Rê Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer E quem rimou, vou, vou, vai dar é caralho Vai parar, vai dar é caralho Vai parar, vai dar é caralho Vou, 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 vou Não é pra você essa vida, quando eu tô mandando na disciplina Quando você sabe que eu tenho rima, não por isso mesmo que eu posso ir pra cima Mas eu tenho que falar minha finalista, mas eu tenho que falar minha trajetória Quando eu tenho que falar minha trajetória, mas eu tenho que falar minha trajetória Não é pra você entender, como é que é fácil eu vou te bater Por isso mesmo não adianta você olhar, gente, pular e não saber o que você dizer Como vai fazer, na minha frente vai ser do perfeito Mas você paga que eu, vai me simular Mas falta o verso inteligente Não falta o verso inteligente, você manda com só por a sua improvisação Marechão já avisou que como é porra nenhuma, sem a informação E o meu ataque você não mandou Fala que eu que não mando nada, mas você manda com só por ti Pra poder fazer com a improvisação da filha Você não entendeu? Um ataque não é possível em pé Tudo isso que tá no redor E ao redor eu vou usar pra matar você Eu vejo o treino do trem Eu vejo alguém de duas formas Hoje você vai ficar perdida Entre o trem e a plataforma Não é possível perdida Porque Emmanuel tá lá dentro do vagão Eu encontrei na saída Fazendo um rima com disposição Você me mata se o que tá em volta Não é isso mesmo, falta disciplina O que tá em volta é a plateia E a plateia renova a minha vida Melhor dessa vida Se você será grito, não manda freestyle Isso que acontece não somente Você não manda a sua própria verdade Sinceramente E agora que eu venho pra matar Me movimenta o digno e o discurso Pode me chamar de monstros S.A. Não espero o grito É que improviso Por isso mesmo eu vou te fazer Se a galera que tá pra marrindo É que eu tô fazendo por merecer Para o sentimento É isso mesmo Mas você sabe quem tem a levada Acho que isso é meio contraditório Rima, rima, não só piada Tá vendo, se pode Uma frase que você fez Você manda a freestyle Presta atenção no zé Que vocês vão observar o zé tag Zé tag é uma conversa Essa porra é um debate Mandou várias frases e feito Até agora eu não vi um ataque Isso é um debate Ok Mas eu já tô entendendo Acabou o debate Agora eu só tô batendo Cê tá entendendo, amiga? Essa é a improvisada Que o teu corpo tá na minha rima Por que não viram jurada? É só que eu tô jurada também Jurada e apresentadora Eu faço todas as opções E no freestyle eu sou a professora Porque eu fui aluna Você não entendeu? Hoje cê vai se fuder Não importa se eu não é ela Se eu perder Você tentou hoje Cê vai aprender Aí a família Vamos fazer muito 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 A batalha Tu é a trincheira Tu é a trincheira Tu é a trincheira Fechou Mas aí Só uma vai passar pra grande final Não é não, Romana? É, infelizmente Mandaram muito, né? Falar a verdade Tá bem que é vocês que decidem A gente vai saltar na apresentação, né? É foda Vamos pra votação aí Muita atenção, muita atenção Muita atenção de todos Por favor Esse é um momento muito importante Da batalha Vamos decidir, certo? Barulho pra uma só E com vontade Quem começou foi Barulho para as imaginaia Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de Maria Barulho pra uma só E com vontade Barulho em mão Já podemos decidir Barulho em mão Para as imaginaia Barulho em mão Para quem gostou das rimas de Maria Vamos ter que cantar Aí Uma mão só, certo? Mãos para as imaginaia Mãos para as imaginaia Contem por favor, Romana Pode ser? Tem, por favor 2, 3, 4, 5, 6, 7 É isso 8, 9, 10 11, 12, 13 14 Tá com a mão? 5 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 É bom? 37 vamos para a Naya Certo? Aí Mão esquerda, direita Prótese ou botou com o que está aqui em gostoso Acima de Maria Mariana Mariana Desse lado aqui Certo? Mariana Salve com o Andrade Aí, para saber que ele tem esse grito lá na tira Ele colou lá na tira O Mariana puxava lá esse grito Aí dá para comentar Mas é o que familiarizou, né? O Mariana Ele confeixou Pá Salve com o Andrade 23 23 24 24 25 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 55 56 57 58 59 40 41 É isso, né? É isso aí, não Rastor Brunas Vamos falar Mas é isso, família Muito barulho Para a Naya Ooooooooh 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 Ooooooooh